Jogador do futebol espanhol se torna opção pro-atlético. Já acompanhe todo esse desenrolar e inscreva-se no canal e ative também todas as notificações. Todo mundo sabe que o Galo mesmo contratando um lateral direito que disputou o último brasileirão, continua atento de olho em mais algum reforço para a posição. O clube perdeu Guga e tem Mariano com uma idade elevada. Diante disso citado, uma opção aparece pro-atlético. O uruguaio Giovanni González que atua na Espanha e mais precisamente no Mallorca. Ele é cobiçado pelo Botafogo. Na La Liga ele não tem tido oportunidade de ir a campo e uma liberação não seria algo difícil de acontecer neste atual momento. Na minha opinião, opção inclusive que já chegaria para assumir vaga, se destacou bastante no tempo de Penharol. E aí torcida do Atlético, qual sua opinião? Seria uma opção boa? Diga já com a torcida o que você acha, esteja por aqui nos comentários falando a sua opinião. Já informamos a notícia para vocês e vamos pro final do vídeo desse momento. Por uma primeira vez é isso. Já volto com mais um vídeo com as últimas do nosso amado clube, assim que tiver mais novas farei assim com um novo informativo para toda a massa. Isso é aqui é galão.